Você sabe quem que é esse indivíduo preso lá em São José dos Campos? Você que mora em São Paulo, te lembra alguém? Se liga no nome do cidadão. Preso por depredação de patrimônio público. Preso por lesão corporal. Ou seja, a rua Cero, que teve que ser preso mesmo. Aí vem esse movimento aí, MC, T, C, X, A, sei lá o que, como é que chama isso aí. O tal do MTST. Falando o quê? Nosso companheiro sendo espancado. Meu Deus do céu, o cara vai lá, ofende os guardas, pratica lesão corporal, depreda o patrimônio público. E ainda vem esse movimento aqui, que também não fica muito atrás dele, falar essas asneiras. É isso aqui que você quer como prefeito da cidade de São Paulo? Eu não quero nem a pau juvenal. Esse que eu acabo de falar aí é o delegado Palumbo, aqui do Estado de São Paulo. Dá pra perceber. Ele, enquanto delegado, sempre foi um delegado medíocre. E não tá sendo diferente agora como deputado. Palumbo, olha só. Não subestime a inteligência do povo paulista. Não faça isso. Os paulistas, a grande maioria dos paulistas, votou você pra deputado federal. Pra você atuar como deputado. Não foi como influenciador digital. Porque desde que você assumiu a cadeira de deputado federal do Estado de São Paulo, eu não vejo mais você trabalhar. Eu só vejo você nas redes sociais, fazendo autopropaganda. Não tô dizendo que você tá errado. Mas a intenção das pessoas terem votado em você foi outra. Não foi essa. Até porque pra você ser influencer, você não precisaria de pedir voto a ninguém. Tá? Esse delegado Palumbo, pessoal, sempre foi como eu falei. Se eu não falei, falo agora. E se eu já falei, repito de novo. Sempre foi um delegado medíocre. Medíocre mesmo, no sentido amplo da palavra. Ele tá criticando esse cidadão, que não deu pra ver o nome, mas não importa. Porque esse cidadão defendeu no momento da prisão, porque ele tava defendendo as pessoas que praticaram. Então, preste atenção, Palumbo. Depredação do patrimônio público. Realmente, esse tipo de pessoas não pode ter defesa, não. Quando tratamos de patrimônio público, é patrimônio meu e seu. Não tem que ter defesa mesmo, não. Não temos que defender, não. Além do mais, essas pessoas que você falou, com suas próprias palavras, cometeram lesão corporal. Meu Deus do céu. Que falta de moral. Que falta de ética. Que sacanagem. Que falta de compromisso. é essa sua, Palumbo. Enquanto você critica esse rapaz que tá aí no vídeo que você passou, que tava sendo preso, que tava defendendo companheiros que tinham depredado de patrimônio público, cometer lesão corporal. ora bolas. Ora bolas. Seja autêntico, seja você. Não vá para as suas redes sociais praticar essa... fazer esses vídeos antiéticos. porque quando eu falo em lesão corporal, depredação do patrimônio público, vem na minha memória aquela turma do dia 8 de janeiro de 2023. não é para seus três poderes aí em Brasília. Que você, pô, é a favor da amnistia pra esse povo. Então, ora bolas. Você é delegado? Não sabe? E o princípio da isonomia? Quer dizer, quem cometeu crime, mas é simpatizante de você, ah, vamos amenizar, não praticou crime nenhum. Agora, quando é praticado esse mesmo crime por pessoas que não lhe apoiaram, você acha que é crime, não tem que ter perdão, tem que ir para a cadeia. Lhe falo mais, deputado Palumbo. O senhor está prestando um desfavor ao povo de São Paulo. Enquanto deputado. Já fazia enquanto delegado, e agora como deputado piorou. Eu não tinha expectativa que o senhor fosse ser mais útil ao Estado de São Paulo como deputado. Já que o senhor não foi tanto como delegado. O que o senhor tem, é a mídia ao seu favor. É a única coisa que o senhor tem. Então, por favor, não jogue pedra, não devemos jogar pedra, no telhado do vizinho. Quando o nosso telhado é de vidro. fazer igual o senhor fez. Aqueles arruaceiros de Brasília ainda encontram pessoas igual o senhor que os defende. Onde é que está a ética nisso aí? Onde é que está a sua moral, caso o senhor tenha? Onde é que está a sua moral aí? Os que praticaram arruaças em Brasília merecem ser amnistiados. E os outros que praticaram o mesmo tipo de crime, o mesmo tipo penal, não merecem ser apoiados. O senhor tem que se decidir. É um absurdo. A sua máscara caiu. Com esse vídeo e com outros vídeos que o senhor tem. A sua máscara vem caindo vídeo após vídeo. O senhor não é aquilo que demonstrava-se, que aparentava-se, que induziu os inocentes do Estado de São Paulo para votar o senhor como deputado. O deputado, o trabalho de deputado não é esse, não. Está o tempo todo nas redes sociais. Dois anos como deputado. Me falei um projeto de lei. Um. Apenas um. Que o senhor criou para beneficiar os paulistas. Um. Eu só quero um. Só basta um. E me apreço. Faça um vídeo nas suas redes sociais mostrando o que você está fazendo pelo Estado de São Paulo enquanto deputado. Não é esse tipo de vídeo. Ninguém quer ver esse tipo de vídeo. Nós queremos ver vídeo da sua atuação em defesa do Estado de São Paulo. O senhor não mostra porque o senhor não tem. Me falei um projeto de lei que o senhor criou para beneficiar os paulistas. Ah, tem? Não tem? Tem um, dois, ou quatro, seis, cinco, não sei. O povo quer que o senhor demonstre isso e o senhor vem em redes sociais mostrar o que o senhor está fazendo pelo Estado. E se o senhor tiver três, cinco, dez, não importa. Venha na sua rede social e fale quantos desses projetos de lei que teoricamente o senhor tem criado foram aprovados. aí sim. O senhor está confundindo a sua função de deputado federal. É um absurdo. Até porque se São Paulo fosse ter um prefeito com o perfil que o senhor gosta, estaríamos pior do que estamos hoje. Porque o perfil que o senhor gosta, o senhor mesmo entra em contradição no momento que o senhor condena esses atos de arruaceiros, pelo outro lado o senhor apoia outros atos de arruaceiros aí de Brasília, da Praça dos Três Poderes. fora a bola. Menos, delegado, o senhor convence os trouxas, convencer os trouxas, mas a mim o senhor não vai convencer. Sua máscara caiu faz tempo. Seja tema ético isso não combina com uma pessoa que está temporariamente como deputado federal, apesar que o Estado de São Paulo merece estar no mesmo patamar ali dos paulistas, o senhor como deputado. Não faz nada pelo Estado, vive de mamã na teta do Estado, no entanto, não faz nada. realmente os paulistas que me desculpe, os paulistas que votaram no senhor, mas eles merecem ter um representante igual o senhor em Brasília. Merece. Ora, bolas. Fui. Lembre-se, Palungo, delegado Palungo, princípio da isonomia. As condições é o mesmo, o crime é o mesmo, por que tratar diferente? Por que, amigos? Por que é simpatizante do senhor? Esse tem que ser absolvido. E os que não simpatizam com o seu trabalho tem que ser condenado? Tinha que ser delegado mas foi bom esse vídeo do senhor porque demonstrou, me mostrou o que eu já imaginava. O senhor é um delegado medíocre? Até demais. Fui. tchau. 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 Tchau.